Pois bem, está sendo preparada uma campanha, uma campanha de empresários, isso lá no norte do Estado, exigindo do governo a revitalização da Serra Dona Francisca. Olha só o que acontece. Serra Dona Francisca não passa por nenhuma obra há 16 anos. Imagina a situação dela. Essa campanha deve ser lançada nos próximos dias. Estão sendo programadas diversas ações, entre elas, um abaixo-assinado virtual. É vivo? Ah, desculpe, Ana. Boa noite a todos. Mas tinham... Desculpe, Aninha. Estou aqui. Eu não sabia que era para te chamar e eu pensei que era uma matéria. Mas que bom que você está aí, porque daí você esclarece para nós exatamente o que está acontecendo por aí. Porque essa campanha é importante. E a Serra Dona Francisca é linda, linda e está praticamente abandonada. Agora é com você. Mais uma vez, desculpe e uma boa noite. Com certeza, Paulo. Boa noite para você. Importantíssimo, sim, esse movimento aí, organizado por empresários aí dos municípios de São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. Até agora, mais de 400 pessoas assinaram essa petição online e a meta é alcançar 20 mil assinaturas. Também está sendo organizada uma blitz educativa para orientar, para alertar os motoristas sobre os riscos nessa rodovia. Esse pedido aí na Serra Dona Francisca, desses empresários tão importante, porque há 16 anos, como você disse, não são realizadas obras de restauração da pista. Apenas pequenos reparos. Inclusive, a gente tem dados aqui, Paulo, de que 9 mil veículos passam nesse trecho da Serra Dona Francisca todos os dias. Em alta temporada, esse número, claro, dobra. 69 pessoas perderam a vida nos últimos três anos e mais de 1.200 ocorrências foram registradas. A gente lembra que no início do mês passado, inclusive, o Ministério Público também entrou com uma ação para cobrar do governo do Estado melhorias aí na rodovia, Paulo.